V.P.F.I. Fala, V.P.F.I.R. Ó, encerrando mais um conteúdo aqui no Inglês do Zero, não é mesmo? Então, hein? Olha só, eu fiquei extremamente inspirado depois que eu ouvi um podcast do ResumoCast, o maior podcast de resumos de livro do Brasil, e eles estavam resumindo um livro que se chama Flow. Nesse livro, o autor explicava que Flow é um sentimento que nós temos, tá bom? De acordo com uma experiência externa. Vou deixar isso bem claro e te mostrar como isso se conecta ao que a gente vem produzindo aqui dentro do V.P.F.I. Forever, tá? Ele dizia que há muitos sentimentos que nós podemos sentir por influência externa, por exemplo, be happy, be sad, que é ficar feliz, ficar triste, certo? E o sentimento de Flow é um sentimento de conquista. Então, eu espero que você, nesse exato momento, esteja sentindo, sim, esse sentimento de Flow. Só que não é uma coisa, como eu posso te dizer, uma coisa tão simples assim. Porque o sentimento de Flow real e sincero, ele vem de uma experiência, tá? Onde você teve que se sentir desafiado. Não pode ser uma coisa muito fácil. E também não pode ser uma coisa praticamente impossível. É uma coisa que te desafia e mais. Ela mostra que você está tendo um desenvolvimento. Então, cara, quando eu estava ouvindo esse podcast, eu falei, cara, não, eu preciso ir lá, falar para os VPFires sobre isso, porque, e eu recomendo muito, tá? Se você for lá no Spotify, por exemplo, ele digita Flow, resumo Flow, acredito que o episódio do resumo cast. Não, ok, ir lá. Eu vou colocar aqui embaixo para você o link, tá bom? E você pode consumir. É 30 minutos. Mas, ó, eu garanto para você. Isso é homework, tá? Eu garanto para você que vai valer a pena. E, como eu disse, que você consiga encontrar o Flow, não só aqui dentro do VPFive Forever, mas em tudo na sua vida. Sabe aquele, aquela satisfação, aquela realização pessoal? Aquele sentimento de conquista? Isso é o Flow, tá bom? Então, como todo encerramento, eu sempre venho para trazer uma mensagem, assim, legal para você falar o quão, fazer você olhar para trás, né? E notar e falar assim, caraca, velho, olha o tanto de coisa que eu já aprendi. Você percebeu que a gente ainda não fez nem 20 aulas juntos? Você imagina quando você tiver, sei lá, com 100 aulas no seu currículo aí? Nossa, cara, o tamanho do vocabulário que você vai ter. Ó, é muita coisa. E eu espero que você consiga ver a dimensão, o tamanho, o tamanho disso. Você consegue mensurar o quão bom o seu inglês vai estar? Para e pensa só assim, ó. Se você chegou aqui, com o conhecimento praticamente zero de inglês, e agora, depois de 16 aulas, você já aprendeu tudo o que você aprendeu, você imagina com 40, com 80, com 100 aulinhas aqui do inglês do zero. Porque tem alunos, não sei se esse é o caso, mas tem alunos que só consomem o que a gente tem aqui nessa sessão aqui, ó, o inglês do zero. Só que se você olhar a barra lateral ali, cara, ó, tem muita coisa. E tudo bem, se você prefere consumir isso aqui, porque às vezes você pode se sentir overwhelmed, tipo assim, sobrecarregado, porque todos os dias tem novidade chegando. Todo dia, ou eu, ou a Larissa, ou o Baby, ou o Juan, a gente atualiza esse projeto. Então, você que escolhe a trilha que você quer seguir. E como diria Renato Russo, quem acredita, sempre alcança. E você tá aqui porque você acredita que você pode falar inglês. Você pode falar inglês. Ó, ó, peraí, aqui. Não é à toa que você tá no lugar... Ô, meu Deus, tá difícil, hein? Não é à toa que você tá no lugar certo, não é mesmo? Então, Vipia Fire, eu deixo você pensando, refletindo sobre isso. E não esquece de fazer minha tarefa. Vai lá, ouve o podcast que fala sobre o flow, tá? Que é o fluxo natural das coisas. E é isso. Have a great one, Vipia Fire. Eu vou começar a trabalhar agora o desenvolvimento da sua próxima aula. Essa 17 promete, tá? Fica aí na boa. Vai ouvir um podcast e em breve eu volto com conteúdo novinho e fresquinho pra você. Bye, bye, Vipia Fire!